É, 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 é. Obrigado, cara. É, 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 é. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado. Saudades, cara. Bom, eu sinto saudades, cara. Relaxa, bom, bom. Vou falar o que tá aqui, daqui é a dois dele que tá aqui. Ó, que graça, ó. Acordei aqui, quatro e pouco da manhã. Não dá pra ver nada, porque tá ali. Mas o jacuzzi tá logo ali, ó. Escuta. O Breno esqueceu o jacuzzi ligado. Deve tá vazia completamente. Lucas, falta muito pra você aí? Não. Só vou fazer o meu barco. Pô, cara, o Breno, teu irmão esqueceu o jacuzzi ligado. Tô bolado demais, cara. Tá aqui dentro. Falei com ele... O quê? É, acontece. Acontece nada. Acontece no teu universo, cara. Acontece deixar jacuzzi ligado. E eu, hein? O lance, Andressa, que pra você manter a jacuzzi ligada a 100 graus durante essa noite fria que tá... Ferrou. Cara, gastou muito gás. Aham. Porra, Andressa, na boa. Eu tinha que jogar um balde de água fria na cara do Breno, né? Tadinho, garoto. Não faz isso, não. Andressa. Cadê o Lucas? Tá fazendo o quê? Ainda não foi? Ai, demorando. Tá escolhendo o dente. Lucas, eu queria ver se fosse o sargento te dando uns porra agora. Pode ser rapidinho, hein? Porra! 20 anos de curso, porra. Tá. Não engole isso, não, cara. Ele não engole isso, assim. Lucas, como é que vai ser quando você chegar lá e tiver que encontrar um cara na rua, assim? Tipo, um cara de alta patente na rua. O que você tem que fazer quando você encontra um cara assim? Tá, se ele é um officer, eu tenho que sempre fazer assim. E como que você sabe se ele é um officer? Tipo, se ele tem um... O que acontece? Porque cada ranking... É patente. É, cada patente tem um símbolo. Entendi. Um símbolo diferente. Tipo, tem as listras, tem aquelas plaquinhas, sabe? De ouro, de prata, sabe? Whatever. Aí, tipo, depende, sabe? Aí, só que as patentes é... De officer, por exemplo, é O1, O2, O3, O4... Vai, tipo... De O1 até O6, eu acho que eu só preciso falar sir. Sir. Mas depois... Tipo, good morning, sir. É, good morning, sir. Sabe? Só que depois do O7, abaixo, eu tenho que falar, tipo, realmente o que é. Sabe? Tipo, assim... Eu acho que é... Commander, Captain... Aí, depois eu só... Você fala, good morning, Captain. Good morning, Captain. Eu tenho que fazer assim. Sabe? Bom, eles vão me ensinar. Se você virar pra um capitão e falar, good morning, sir. Aí... Eu vou levar uma bronca. Uma bronca? Eu vou levar uma bronca. Eles vão parar e eu vou falar assim... Onde você sai? Você vai mandar você fazer? Vamos mandar... Não, é... Ele... Só que ele fez isso sem querer. Ele fez... Ele falou, good morning, sir. Ele falou... Ele falou... Não, ele... É... Ele bateu patente pra um cara que não era um officer. Ele... Ele bateu uma patente pra patente. Não, mas aí não tem problema, porque não vai ter de pouco. Porra, o cara só vai agradecer. Não, o cara falou assim... What the hell are you doing? É... Aí ele tava fazendo push-ups, né? Porque não pode. Não é que não pode. Não, mas... Mas, porra, se alguém bater continência pra você, você não vai ficar irritado? Você não vai mandar ninguém fazer push-ups? Não, mas tipo... Não é apropriado. Não é apropriado. Não pode. Sim, mas você não tem o poder de mandar alguém fazer flexão. Tem officer e tem enlisted. Enlisted eles são abaixo. Aí o enlisted, tipo... Eles são todos mais ou menos do mesmo nível. Só que tipo, se uma pessoa ele é um... Se você é um... Sabe? Um E3. E um cara que é um E5. Aí você tem que falar assim... Uh... Good morning... Uh... Good morning, chief. Or good morning, petty officer. Sabe? Tem que falar uma coisa assim. Cara, você deve ter muita gente que erra isso em Lucas. Não, é. Ele falou assim, cara... Tipo... Você vai ficar muito tempo tipo voando assim, ó... Ai, Lucas. Incenso, ó. Essas coisas que tu gosta de vender na praia. Quem você acha? O Lucas, ele me fez uma pergunta bem pertinente. Qual foi a sua pergunta, Lucas? Por que é o seu... O seu bioco do outro? Eu não sei, mas é uma boa pergunta. Ô, Lucas, me diz uma coisa. Você que manja tudo, Lucas. O cara que sentava naquela ponta... Se o sal tivesse aqui, quem é que buscava pra ele? Acho que ele tacava assim. Eu também acho, cara. Lucas, o que você tá fazendo, Lucas? Vou botar na estância. Tá fazendo café com leite? É. Quanto você pagou por isso? Nada. Nada? Tô gostando da cidade por enquanto. E aí, Lucas. Gostosa a água? Tem gosto de ir. Xixi. Se você subir aqui... Lucas, tem um jegue lá em cima mijando lá em cima. Ah, é muito bonito. A gente veio num dia incrível também, né? Ó, esse aqui é o dia incrível. Ó, como é que tá o dia lá fora, né? Totalmente noite. E são nem 5 horas ainda. Deve faltar uns 5 minutos pra essas 5 horas agora. Acabei de olhar pro aplicativo do Weather, né? Da temperatura. Tá 42 Fahrenheit lá fora. É muito frio. Muito frio mesmo. Você vai lá, Eduardo, com a gente? Claro, tô indo lá. Ah, que legal, que legal. É rapidinho daqui pra lá. Deve ser o quê? Uns 30 minutos? Um minuto. Vou tomar leitinho. A gente vai tomar? Tá. Você sabe que leite vai ser o último copo que você vai tomar. A partir de agora é só suco de chuchu com brinjela, né? Que isso? T presence... Lucas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outro em casa também é a carteira. Então tudo está ok, Lucas? Tudo está certo. Lucas, mesmo que você receba o seu... Eu não sei o que vai acontecer contigo, mas... É, você não perde o seu passaporte brasileiro, porque se você entrar no Brasil, você tem que entrar com o passaporte brasileiro, ok, meu filho? Lucas, fica tranquilo. Vai de camiseta, que a sua primeira missão vai ser no Polo Ártico, tá? Bom, o que está acontecendo aqui é que a gente chegou na entrada da trilha, pra gente fazer uma trilha aqui. Só que está chovendo. O único que quer fazer trilha é o Lucas. Porque o Breno falou que o Lucas é um cara da natureza. Eu também acho. O Lucas tem maior cara de vendedor de incêndio. Sabe qual é a discussão agora aqui? É se o Lucas vai ganhar a cidadania logo agora no início, ou vai demorar mais? Quem falou, eu vou entrar em processo agora, aí eu ganho depois, você sai do treinamento, né? O que pra mim faz sentido, cara, porque não tem menos... O que pensa? Se, vamos supor que o Lucas é convocado agora, sei lá, que estoura uma guerra, o Lucas é convocado... Não vai estourar. Tudo bem que não vai estourar, mas eu estou só citando uma hipótese. Tem missões fora do país. Tá bom, então, se estoura uma guerra agora sem cidadania, ele vai ter que ser... Ele vai ter que defender o Brasil, não os Estados Unidos. Entende? É isso que eu penso, cara. Ele teria que ter uma cidadania agora no início. Ele manda de pais e mãe. Quando ele está no militar, o pai é a mãe dele. Agora é o militar. O pai será o militar. Ele está na mão dos militares agora. Ele assinou um contrato. Mas se ele deserdar, ele vai para o Brasil e não tem problema nenhum com ele aqui. Não, se ele deserdar, é outra coisa, né? Mas por isso que eu falo que ele disse coisa com cidadania é outra coisa, entende? Ah, é verdade. Enfim, peraí. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está escrevendo na mochila? Por que ele está fazendo isso? Tem que ter escrito o nome dele na mochila. Porque ele vai lá para provavelmente largar a mochila em algum lugar e tem que ter o nome dele para saber qual é. que ele está usando o manual dele. Mas está escrevendo, Lucas? Uhum. Isso está bom. Está bom. Eu não estou conseguindo ver nada. Cadê? Está ali mesmo. Ah, é? Está. Caramba, Lucas. Você fez uma obra de arte, cara. Você pode dedicar a sua carreira a ser um pintor. O que você acha? Será que vem daqui? Andes, ele não está escrevendo Lucas, não. Ele botou um R ali. Sim, é Jordan. Ah, tá. Aqui, galera, é o seguinte, ó. Lucas está aqui, ó. Lucas está aqui e achou uma placa. Aí ele falou, pai, isso não é alemão. Eu falei, o que é? Ele falou que é o quê, Lucas? Parece que é o latim. Pois é, e ele está com raiva minha porque eu não deixei ele aprender latim. E ele queria aprender. Para só traduzir essa placa. Ah, eu sei. Todo globo terrestre, você só ia traduzir essa placa daqui para mim. O que tem mais de latim no mundo, Lucas? Aí eu sei o que dizer. Eu sei ele é mais que o Lucas, já. Olha só. Vai. Albert Einstein, de 1903, 1905. Para mim, ele já mandou mais do que você, Lucas. Você vai ficar com óculos lá? Vai ficar com óculos direto? Sim, eu vou ficar com óculos direto. Você não pode usar lente de contato, né? Não pode, não pode. Mas é um óculos que eles fazem? Sim. Então você não pode usar essa armação que você está aparecendo? Não, não posso. Olha que loucura. Eu não posso, mas eu não sei. Quer dizer, no campo de batalha, um soldado tem que usar, não pode usar lente de contato? Não pode, não porque, cara, se... Se entrar poeira, alguma coisa, eu acho que o cara... Mas no futuro você pode operar, de repente, até por eles lá. Sim, sim, sim. Eu perguntei isso para o recrutador. Ele falou que, olha, tudo que você precisa fazer, é... Só... Acho um... Um doutor militar. Um... Um médico que está no militar. E, cara, dentro de duas semanas você consegue fazer tudo. Legal. Você tem que ficar dois meses parado para fazer isso. E eles pagam. Eles pagam. Eu sei. Não, não tem que ficar dois meses parado. Você não falou para mim de recuperação de dois meses? Não, não. É, tem que ficar... Então... Não, tem que não. O cara falou que, cara, a recovery, a recuperança, vamos falar. Recuperação. Recuperação é... Assim, 48 horas. Só que tem um outro tipo de LASIK, de cirurgia LASIK, que você... E eles falam assim, é recomendado que você não... Nade e fique debaixo d'água. Aí eu falei, hum, tem que não fazer antes da... da minha costeira. Aí o meu pai entrevistando o Lucas aqui do lado, porque o Lucas quer ir para a guarda costeira. Aí o meu pai é assim, vai ter tiro lá, exame de tiro no Lucas? Sim, sim. Ah, que legal. Vai ter espada? Espada. Nossa, pai. Tem aqueles cavalos com aqueles troços... Correndo com aquela coisa para derrubar. A guarda costeira, pai. Os noques. Cavalo com os noques. Lucas, te dou dinheiro e casa. Se eu sustento. Não, pai. Nem tudo sobre dinheiro. Caramba, Lucas. Não preciso ganhar nisso. Não de moral também. Caso no futuro você queira aumentar o seu tempo, existe uma diferença entre re-enlisting, é você se realistar e você estender o seu contrato. Ele falou, a maior diferença é que se você se realistar, você não pode cancelar isso. Se você estender o seu contrato por alguns anos, você pode cancelar isso no meio dos anos. Então você vai sempre estender, cara. Você não vai ser realistar. Ele falou, mas, por exemplo... Deve ter alguma desvantagem. Ele falou assim, re-enlisting você consegue mais bonus no salário. Ah, entendi. Mas isso não é uma coisa... Mas se você perceber que é... Você nunca foi um cara comprável. É, comprável. Sim, mas, por exemplo, se você perceber que é isso que você quer, você pode escolher que é um melhor salário. Ah, se você quiser seguir carreira, manda ver, cara. Eu só quero ver você dando um tiro de canhão. Uma pergunta. Se você quiser fazer faculdade, alguma coisa, eles pagam pra você? Pagam. Se eu fizer... Bom, se eu acabar fazendo 4 anos, eles pagam 100% da faculdade. Pô, pelo menos isso é. Já economiza um cascalho, hein? Eu não sei, eu não sei. Mas, tipo, tem uma coisa chamada DI Bill, que é o dinheiro que você ganha pra faculdade. Se eu fizer 4 anos, eu ganho 100% desse DI Bill. Mas eu não sei quanto que é esse DI Bill ou se é realmente 100% da faculdade. Pensa em... De repente, se você gostar, uma carreira lá dentro. Se eu fizer a faculdade, dentro, eles pagam, tipo, por tudo que é material, sabe? De faculdade, de escola. Sim. Livros. Eles, tipo, eu... Meu computador, ele falou assim, que eles pagaram pelo meu computador. Porque eu falei pra eles, meu computador é pra faculdade. Sabe? Ah, legal. Você agora, nesse momento, você não tá nervoso, nada, né? Nada, não. Mas você acha que lá você pode ficar? Lá do... É... Porque você é um cara mais de momento, não é isso? Não, é. Sim. Sim, sim, exatamente. Eu sou o cara lá no momento. Aí ele, tipo, agora... Então você não pensa muito. Eu sei que quando eu estiver no ônibus, indo, depois de treca, aí eu vou ficar com muito tempo aqui. Não, você vai pegar um avião agora, não vai? Sim, vai pegar um avião. Aí, quando o avião estiver em Fladélia, eu vou pegar um ônibus. Entendi. Mas você vai estar junto com outras pessoas? Boa. Eles falaram, Lucas, seja amigo das três pessoas. É importante ser amigo. Boa, Lucão. Ô, Lucas, você sabe que você é o protagonista desse vlog, né? Que você tem... Você é a pessoa que mais tem fãs aqui. Eu sou a pessoa que mais tem fãs? Exatamente. Poxa, que pena. Aí, ó. Fã do Lucas, número um. Na segunda semana, eu estava no Guia, você... You are assigned. Você é... Mandado por uma company. Company, tipo, eu sou... Companhia. Eu sou a companhia. Aí, nisso... Nessa companhia, você vai ter o company commander, que é o seu comandante. E esse cara... É esse cara que vai treinar você e sua companhia pra virar um soldado. Esses caras, eles são, tipo, absurdamente preparados pra isso. Eles são muito espertos. Eles estudam você. Eles veem o que te irrita. Eles usam isso contra você. E eles veem os seus pontos fracos pra deixar você mais forte. Eles vão tentar quebrar você completamente, sabe? Pô, o teu ponto fraco é tirar o teu videogame. É. Já vai estar sem ele. Acho que vai estar tranquilo pra você. Não, é... Tirar o todinho. Tirar o todinho. Tirar o todinho. Então, por exemplo, tem um... Tem um exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Então. Todo o banco, toda a cama, você vai ter um locker. Você vai ter uma... Uma caixa. Um caixinho. Sim. Um armário. Tem aqueles locks. Sabe o que tem? Uma chave, uma trave. Uma cadeada. Uma cadeada. Sabe o que você gira pra matar? Sei. Código. Código. Então, aí ela falou assim, sempre quando você vai dormir, esse caixinho já tem que estar trancado. Ele tem que estar trancado. E o que muita gente gosta de fazer, porque, tipo, quando você acorda, você tem que fazer as coisas muito rápido, eles gostam de deixar o número, o primeiro número já... Já tudo pronto, né? Já, já, já. Eles só mudam só um dos números, né? É, aí só muda só, tipo, nos números. Não. Aí, ele falou assim, não faz isso. Porque eles vão checar, eles vão te pegar e você vai ficar... É... Encrencado. Encrencado. Ele falou assim, então, mano, só... Don't be a smartass. Smartass é tipo um cara que é... Espertinho. Espertinho. Não tenta ser espertinho, só faz o que eles falarem. Só faz o que eles mandarem e tente ser confiante, tenha iniciativa e... É, só... Exatamente isso. Você tá lá pra eles, né? Você tá lá pra eles. Você tá lá pra eles. Se eles falarem, pula de uma ponte, pula de uma ponte. Não. Então, deixa eu entender. A gente vem pra cá pra comer aqui, nesse restaurante. E você preferiu parar no outro restaurante, já que você tá indo embora pra... Eu quero parar nos lugares favoritos, né? Você acha que você merece se lembrar, ter a recordação das coisas que você mais gostava, né? Então, você vai entrar com essa comida dentro do outro restaurante. É. Por que não? Vocês falam pra eu não fazer, eu como porra. Lucas, você é muito cara de pau trazer comida pra dentro do restaurante, Lucas. Ah, cara. Não fui eu que fiz isso, entendi. Com vocês. Vambora. Olha lá, Lucas feliz da vida. Falou bastante de... da patroa dele, né, Lucas? Sim. Não é da minha vida. Sua vida não, peraí, mas aí também já é demais, pô. Muito, cara. Já é uma declaração legal, né? Lucas é um... Olha lá, olha lá. Olha esse, hein, cara? Lucas também tem uma namoradinha. Agora ele vai parar de segurar a vela. Agora se eu estiver sozinho com eles dois, eu vou segurar. Quem diria? Estamos aqui reunidos comendo uma comida japonesa. No penúltimo dia do Lucas. O Lucas tá fazendo... matando seus desejos. Antes de ir, né? Lucas, tá aqui com essa caneta boa, Eduardo. E a cenoura. Cenoura? E aí? Tá comendo essa? Tá curtindo? Não, não. É, Eduardo. Um bom trabalho específico. E aí, Bereno, tá curtindo? Bora. Entrando aqui, ó. Você vai fazer o quê? Você vai mandar áudio, Lucas? Pra quê? Pra pessoas, sabe? Que... É. Algumas pessoas vão dar tchau. Bom, tá bom. Essa passagem que você tá indo agora pra New Jersey, foi eles que pagaram? Sim, o que pagou. Eles pagam, né, cara? Porque, é o que a gente tá falando, se não pagar também, boa, vai ter muita gente que, tipo, não tem dinheiro nem pra sair de casa, né? Sim, tem gente que... Tem nada. Nada, nenhum documento. Tem, tipo, tem gente que... Os caras falam assim, ah, o meu custador, ele me ensinou com uma mesma conta no banco. Caramba, nem isso os caras sabem. Nem isso os caras sabem. Tem gente que... Porque, cara, é, mas... O militar, ele é uma escola. Ele ensina você a viver. Literalmente. E você acha que você tem muito a aprender, Lucas? Acho até algumas coisinhas, hein? Muitas coisinhas. Só algumas coisinhas. De repente você pode ensinar eles a jogar videogame, Lucas. Ou sinuca. É, ou sinuca. Ou sinuca. Mas um campeonato militar, de repente você pode tirar onda, hein, Lucas? Sim, talvez. Quando eu tava lá no MAPS, que é uma base... Não é uma base, não. É um prédio militar de exames médicos, sabe, porque você fazia exames de escrita. Lá tinha uma sinuca, quando você esperava. Você passou o serol. Eu passo o serol. Todo mundo lá. Boa, boa. Meu garoto. Eu ficava bastante ainda. Isso aí, ó. Ó, tô estando barulho de videogame? Já sei. É o Lucas na última night dele ali, ó. Quer ver? Tá aí, Lucas? Tá aqui, pai. Ah, não. Pode descrever. Dá um tchau pra câmera aqui, Lucas. Tchau, gente. Ó, quero saber agora de você. O que você tá sentindo nesse momento, numa noite, antes do Lucas ir embora? Ah, a gente sempre fica preocupada, né? Fica preocupada se ele vai se adaptar. Quais são as suas preocupações? Se ele vai se adaptar. E se não vai ter ninguém lá implicando com ele, com o jeito dele, alguma coisa assim. Eu tava falando, né, mais cedo que... Não sei pra quem eu tava falando isso, né? Não sei se você concorda comigo. Que a preocupação que a gente tem com os dois filhos é diferente com o outro. Que eu acho o Breno mais safo. É, o Breno é mais safo. Então, por exemplo, se fosse o Breno indo pra Coast Guard, pra Guarda Costeira, eu teria menos preocupado que o Lucas, né? Porque o Lucas com T e H, sim. Ele... Eu acho assim, Andresa, pra quem tá assistindo a gente, vai falar assim, ah, preocupação boba, eu concordo. Talvez se eu tivesse vendo outros pais, eu tivesse pensando a mesma coisa. Nossa, que preocupação boa, o Lucas, boba, né? Lucas com 22, um homem praticamente, mas, cara, vocês vão ser pai um dia, vocês vão ver, pra gente, é sempre criança. É sempre criança. sempre criança, cara. Cadê o Lucas? Ah, tá ali. Cadê? Senão ele some. Cara, galera, se deixar, o Lucas vai embora, mas ele vai sozinho, só depois de muito tempo que ele percebe que ele não tá amar com a gente. Olha isso. Vocês viram? Esse é o maior TDAH do mundo. Olha lá. Andresa, será que ele tá vendo alguém na frente dele? Porque não tem ninguém. Olha que ele falou uma frase inteira da Sardinha. E assim, ele tá amarradão com esse amigo imaginário dele. Ele deve tá competindo com quem tá com a pedra mais longe. Ô, Caixi, na boa, Lucas, você tava falando com quem? Seja honesto. Você tá falando o quê? Da lavagem cerebral? É, você falou assim, ah, mas acho que é lavagem cerebral desde o recrutamento. Eu acho que recrutamento já é uma lavagem cerebral pra te convencer a fazer isso. Eu acho que você tá tirando o meu próprio livre-arbítrio. Você acha que eles convenceram, me convenceram, mas não fui eu. Eu que cheguei. Mas assim, isso é uma coisa passiva de discussão, concorda? Porque, por exemplo, o seu livre-arbítrio, ele vem a partir de uma informação que você recebeu. Então, acho que sempre tudo tem lavagem cerebral, assim, seja pro bem ou seja pro mal. Seja pro bem ou seja pro mal, Lucas. Eu sou esperado de falar as coisas, tá bom. É a mesma coisa como entrar num shopping e pensar qual comida eu quero, sabe? Não, não. Não, não. É como se entrasse no shopping me viesse uma pessoa te convencer a comer em outro restaurante. Não, não. Por quê? Porque ninguém me veio a convencer, pai. Ninguém me convenceu. Ah, cara, você falou com várias pessoas ali. Os caras... O recrutador ficou falando... Ele tá escutando, ele tá falando que ele foi a eles. Então, mas aí eles não pararam de falar... Porque, pô, eles... Eles sabem que o Lucas era uma esponja pra poder... Não, pai, pai. Você não tem noção, pai. Pai, eu falei com o meu que tu louco uma vez. Depois, pai, eu não falei ele até acho que depois da minha... Tipo, eu falei com ele antes do Natal. Mas você falou com o Sulca, seu amigo. Em 22. Mas você falou com o Sulca? Eu falo com ele, faz a coisa que eu soube isso muito pouco. Muito, muito pouco, meu pai. É, mas... Você tá querendo se convencer que eu fui roubado de você. Eu? Sim. Você quer se convencer que, tipo... Não, eles te deram uma lavagem cerebral que... Não, você não realmente quer isso. Isso é bom de escutar. Lucas, Lucas, olha, olha, olha. Não é só eu que fala, ok? Tem muita gente que fala que o recrutamento é um tipo de lavagem cerebral. Inclusive, já teve documentário disso, né? O próprio Sulca. Ele chegou pra mim e já falou se o Lucas... Cara, você tem certeza que você quer entrar, cara? Ele falou que tem muita coisa pra mim. Ele falou pra mim. Ele fala, cara, porque eles são honestos. Eles não estão... Sabe? Eles não são parte de uma máquina corporal. Eduardo, você não acha que rola uma lavagem cerebral? Vai rolar. Não no recrutamento. Eles tentaram trazer o Lucas. Agora, eles vão mandar no Lucas. Eles vão ser os... Mastros do... O dono do Lucas. E eles vão fazer... Por exemplo, você perde o livro abrido. Você não vai ter escolha de comida. Você não vai ter escolha de acordar, de ir ao banheiro. De nada. Você vai fazer exatamente... Mas antes de assinar o contato, eu tinha. Antes de assinar o contato, eu podia falar. Eu não quero mais... Exato. Até você assinar o contato. Eu vou falar... Se eu tivesse falado, o meu recrutador, ele ia falar assim, tá bom. Ele nunca mais ia falar com ele. Eu te garanto. Claro que não. Ele ia te esquecer. Lógico, ele ia perceber que você não tinha... que não era apto. Exatamente. Não era algo bom pra ele. Então, quando ele percebeu que você era o bom, que estava interessado, cara, a gente foi em cima de você. Mas eu acho que também não é assim, não. Eu acho que eles querem pessoas que queiram estar lá. Quase dois anos pra eu falar, rapaz. E quando eu falei com ele pela primeira vez, eu falei com ele antes do Natal de 2022. E eu não falei com ele de novo. Foi depois... Não pode forçar muito. Foi só depois da... Da minha... Quando eu voltei na Flórida na nossa viagem pra Europa. Veio de você, então. Ele não ficou atrás de você. Sim, e eu liguei pra ele. Eu falei, Só pra deixar você sabendo, eu ainda tô interessado. E eu falei pra ele, quando eu chegar na Califórnia, eu vou querer fazer o processo de tudo. Tá bom, tá bom, tá bom. Na cabeça, gente, cara, tipo, a gente tá perdendo um bem. É. Tá perdendo. Eu sei que exagero. Não precisa falar isso. A gente sempre fez muito, assim, tudo mais pra ele e tal, né? Mas acho que vai ser bom pra ele. Crescimento vai ser ótimo. Vai voltar homem. Não, eu acho também. Eu acho também. Então, assim, ele vai passar agora dois meses, né? Nesse treinamento. Vai ficar sem falar com a gente. Na verdade, ele pode mandar um telefonema depois do primeiro mês. Um. E depois de dois meses, ele tem direito a voltar e ficar cinco dias aqui com a gente. Depois, aí fica mais fluido, né? Eu acho assim, Andres, eu vou resumir minha preocupação. Minha maior preocupação é ele estar lá dentro sem gostar e não conseguir desistir. Sim. E outras pessoas, assim... Ele não perceber que aquilo não é pra ele. E assim, Andres, ele... ele... ele é muito aéreo. Então, vai ter gente que vai gritar com ele por causa desse... Não, lá é o tempo todo todo mundo gritando. Você já viu? Mas vamos gritar com ele. Você é imbecil, soldado. Vamos falar. Você é imbecil. Ah, mas falo com todo mundo, assim. A gente tava na rua hoje, galera. Eu entrando no supermercado, eu... Lucas, o que você acha? Diz, diz, aquilo. Eu olhando pra ele, ele tava pulando do meu lado. Eu, Lucas... Ele continuou a pular. Lucas... Falei, tá vendo, Lucas? Você não tá nem ouvindo o que eu tô falando. Aí ele se ligou. Não, pai, eu sempre faço isso. Eu falei, o quê? Não escuto o que eu tô falando? Não, não, eu sempre pulo. Tá vendo? Você não tá nem escutando o que eu tô falando agora. Ele não se tocou o que eu tava falando com ele. Ele falou, não, pai. Esse é o meu main purpose. É o meu propósito principal, né? Eu vou... Olha, acabou de chegar. Tá ali, ele acabou de ver eu falando dele ali. É, vou prestar muita atenção na pessoa e tal, né? Não, é que isso acontece, gente. Meu pai, ele fica fazendo os comentários, sabe? Ele fica me zombando, sabe? Tipo... Não te zombando, cara. Não, o tempo todo, o tempo todo. Não, assim... Gente, o Lucas, ele não vai ficar prestando atenção. Gente, o Lucas, ele não vai conseguir. Não, eu nunca falei isso, cara. Você tá sendo injusto pra caralho, cara. Com certeza, ele vai levar muito tipo, ah, com certeza você vai... Não, eu acho que você vai levar. Sabe? Mas isso é desfazer de você? Gente, olha isso. Eu tive o meu pai, e ele falou assim, gente, eu vou fazer uma pergunta pro meu recrutador. Qual é a... O seu recrutador? É, eu falei assim, você tem alguma pergunta? A primeira pergunta, ele é sério. Você consegue desistir? Não, é. É, lógico que uma pergunta que eu quero fazer, você tem condição de desistir e pedir pra ir embora? É o que eu quero saber, cara. Eu não quero que você desista, eu tô te tomando força pra você conseguir, cara. É uma preocupação natural, cara. Tá bom. Eu tô torcendo pra caralho pra você. É que eu acho que você não gosta de ter pra desistir, entendeu? Eu torço pra que você faça a carreira. Eu quero agora que você faça a carreira. Tô torcendo pra caralho pra você. Vamos ter que levantar que horas aqui? Cinco da manhã daqui pra te levar, não é isso? É, eu vou levantar umas quatro. Boa, zero, meia. Padrão. Pra parar, sabe? Pra botar minhas roupas e tudo. Tá. É. A gente vai estar pronto também. Tá bom. Pra te levar. Então, let's go. Bora, Andresa. O Lucas desiste, eu não quero mais sair. Onde vamos? Onde vamos? Onde vamos? Onde vamos? Bora, Lucas. Ainda tem tempo de você desistir, hein? Tem, mas nós já assustou. Te dou um PlayStation 6. Esse garoto. Teu filho é incomprável, igual a você. Ele é, com certeza. Diz aí, o que você acabou de falar, louco? Quando eu chegar no... No... Em Filadélfia, eu tenho que ir pro Terminal E. Aham. Aí, nesse tempo, assim, quando o ônibus chegar, você tem que carregar tudo que você tem na mão esquerda. Eu falei, por quê? Porque o seu do direito tem que estar livre. Tem que estar completamente vazio. Livre pra quê? Eu falei, por quê? Ele falou, olha, minha teoria é que é a mão que você usa pra salute. Ah, ele não explicou por quê? Você que tá achando que é. Não, ele falou a minha teoria. Ué, mas ele tem teoria? Teoria dele. Eu não sabe. Ele falou, olha, é o favelar. Eu não sei por quê, não. Mas tem que ser assim. Então você vai ter que prestar continência. Sim, sim. Tá bom. Pensei que você ia desistir. Pensei que você ia desistir. O que você acha? Estamos nós dois aqui. Agora vou me acostumar, né? Não, não. Agora vou mimar o Breno. Uma entrevista com a Andressa. Vou mimar o Breno. É, sobre o Breno. Mas eu não sei você, cara, mas fica, vem na minha cabeça tipo, ele pequenininho. Sim. Ah, mas sabe. Agora vamos lá. É a hora, é a hora, é a hora, é a hora. É a hora, é a hora, é a hora, é a hora.